...da minha amizade, de passar a mão na cabeça quando eu discordar, porque não é o mesmo. Você chegar pra mim e falar pra mim é ok. Quando eu falo pros outros eu não falo da mesma forma que eu falo pra você não. Eu falo pra você de uma forma mais dura e falo pra pessoa de uma forma mais sutil. Eu sei o que eu falo, eu sou inteligente e eu não quero prejudicar meus amigos e meus aliados. Agora se me colocar numa posição achando que eu tô fazendo, deslizando, vai se lascar, porque aí é que eu não quero conversa. Não me volte. Depois eu não vou passar a mão, eu sou amiga, eu quero o bem dos que estão comigo. E se o bem eu vou dizer a você que eu não concordei, eu vou... Não, Ju, é porque a Ju fala assim, eu não ouvi a situação, eu não ouvi, então não posso, pelo que eu tô falando, pelo que eu tô dizendo. Amigo, como é que eu posso julgar uma coisa? Como Camila me conta o que aconteceu? Ela e Carol, eu olhei pra ele e falei assim, eu não vi, mas você tava dizendo... Oi? Tu tomou me ajudou com o menino? Não, porque cada uma tem uma visão. Então pronto. É diferente. 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 Obrigado.